É uma indicação de minha autoria, junto também com nós que fomos deputados da causa ambiental e outras causas de luta, mas votados em Belo Horizonte. Então, a Duda, eu, a Célia, o Patrus e também aqui nós adotamos a Aninha Pimentel, que é mais de vez de fora, mas é uma lutadora também da causa ambiental. Então, nós fizemos essa indicação, ela já passou pela mesa da Câmara de Deputados e ela sugere ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima a criação do Parque Nacional da Serra do Curral, em Minas Gerais. Terminada essa etapa da mesa da Câmara, ela foi remitida para a Secretaria Institucional, o Ministério da Secretaria Institucional do Governo Lula, através do ministro Padilha. Eu pedi ao ministro Padilha, conversei com ele, que agilizasse e ele já repassou isso para a ministra Marina Silva e também a ministra já fez o repasse ao ICMBio e nós tivemos uma conversa com os técnicos do ICMBio, eu já havia conversado com o presidente do IBAMA também sobre essa questão e o ICMBio vai fazer o relatório e o parecer técnico sobre a viabilidade da criação do Parque Nacional, porque é evidente o Ministério do Meio Ambiente precisa de uma análise técnica, de um estudo técnico e político sobre a viabilidade da decretação através de decreto fazer o Parque Nacional. Então, isso já está com o ICMBio, os técnicos já estão estudando esse assunto. Na última reunião que nós fizemos com os técnicos, aí é que eu pediria então à Bela, junto com a Bia e a Ana, que promove a reunião, que a gente possa marcar uma reunião com o presidente do ICMBio, já reunimos com os técnicos, porque ele solicitou, e eu acho justo, que nós formássemos, através do ICMBio, uma comissão que envolvesse os parlamentares, mas envolvesse também os órgãos públicos responsáveis pela Serra do Curral. Isso engloba Belo Horizonte, então era importante que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e os responsáveis na Prefeitura participassem também desse procedimento. A gente sabe que o prefeito tem um posicionamento favorável à criação do parque. Também do governo do Estado, é necessário que o governo do Estado se envolva também nesse processo, até para sentir que essa é uma demanda geral e que o governo federal tem, sim, uma aptidão e um compromisso conosco da criação desse parque. Então, eu pediria também que fossem feitos os contatos para que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e outros órgãos do Estado fizessem parte deste grupo, além, é claro, do Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, IBAMA e nós, deputados, que assinamos a indicação, a Duda, que está aqui, a Célia, a Aninha, eu, o Patrus, que nós pudéssemos também participar deste grupo em conjunto com as deputadas que estão aqui também travando essa luta. Eu acho muito importante nós formarmos esse grupo, porque a partir do parecer técnico e político que deste grupo for ao presidente Lula, a nossa chance é muito grande de conseguir que o presidente Lula faça esse decreto, transformando a Serra do Curral num parque nacional. Imagina, uma vitória que nós teríamos, criar um parque nacional da Serra do Curral, nós poderemos ter turistas, mas com a Serra preservada. Não pode ser aquele arremedo de parque que eu ouvi a Fieng aqui oferecendo, onde fica para a gente só a parte que não interessa as mineradoras. Isso não nos interessa. Nós queremos a Serra do Curral completa para ser um parque de excelência aqui em Belo Horizonte e preservar a nossa Serra. Então, eu acho que este é um movimento político importante e me comprometo a vocês. Assim que o parecer ficar pronto, eu já conversei com o Padilha, nosso ministro, nós vamos marcar uma reunião nossa com o presidente Lula para ir lá indicar e solicitar o Parque Nacional da Serra do Curral. Então, parabéns aos deputados por trazer esse debate aqui. Vamos à luta e vamos ser vitoriosos. A Serra do Curral é nossa. Tirem o pé das nossas serras mineradoras e os outros que são parceiros dela. Um grande abraço, parabéns a todos vocês.